Fala aí galera, beleza? Vou fazer um box com vocês Vou trocar uma ideia também sobre isso Algumas coisas aí bem mudadas É um costume que eu sempre falo com vocês no youtube e eu vou tentar manter sempre a maior atividade mas sempre acontece alguma coisa então as coisas vem mudando aí desse jeito pra mim e o que eu aplica em eu tomar algumas decisões em relação a minha vida com a música então vou aguardar a gente sendo o próximo capítulo aí e se as coisas se confirmarem aqui fica uma vez um pouco não agradáveis pra quem espera um pouco de mim em relação à música mas como eu digo tudo é da vontade do pai ele vai direcionar a minha vida depois vamos ver então esse aqui pegou aqui pegou aqui outro grid tudo beleza aqui e dá pra ver aí o 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